Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês mais uma dica de filme. E o nome do filme é A Milhões de Quilômetros. É um filme de drama, ficção científica e biográfico. Ou seja, é uma história real. O filme ator tem duas horas e foi lançado em 2023. Ele está disponível na Prêmio Vitus e é uma adaptação de um livro de mesmo nome. Então, baseado em uma história real a milhões de quilômetros, conta a história de um homem chamado José. O primeiro trabalhador rural e imigrante mexicano a viajar para o espaço. É uma história de perseverança, sacrifício para realizar o seu maior sonho. Até então, impossível. Então, nós acompanhamos o José Hernandes, ainda criança. Desde pequeno, ele e seus irmãos já trabalham na colheita de alimentos junto com os seus pais. E ao mesmo tempo, eles trabalham e estudam. E muitas vezes eles chegam na escola cansados, atrasados. Então, a professora está dando aula e eles estão caindo de sono, não fazem um dia de casa. Então, certo dia, o José trabalhando lá na colheita junto com o seu pai, com a sua família. Ele acaba escorregando na lama, se suja tudo e ele já está ali estressado com essa rotina, com essa vida que ele vem levando. E ele acaba explodindo e falando, não aguento mais, já estou cansado, estou queimado do sol, estou fedendo. Eu não aguento mais essa vida. E é aí que o pai dele chega perto dele, abaixa e diz, E você, acha que eu também não estou cansado? Você acha que sua mãe também não está cansada? E o garoto vira para o pai e diz, como que você consegue? Como que eu te vejo cansado? Triste, abatido? E é aí que o pai diz para ele que tem uma receita para ele seguir. A primeira delas é, você tem que saber o que você quer. A segunda é, onde está e aonde você precisa ir. A terceira é, você precisa pensar em como chegar lá. A quarta é, se você não sabe, você precisa aprender. E a quinta é, quando você acha que conseguiu, você precisa se esforçar mais. Então o José, desde criança, ele pergunta, qual foi o som das estrelas? Para que serve? E nunca ninguém soube respondê-lo. E um certo dia ele então pergunta para a sua própria professora da escola. E ela pergunta, né, para a professora, para quem serve as estrelas? E ela diz, boa pergunta. E uma pergunta bem difícil, por sinal. E eu acho que você que vai ser essa pessoa que vai responder essa pergunta. E um certo dia na sala de aula, a professora pergunta para seus alunos o que eles querem ser quando eles crescerem. E é quando o José, pela primeira vez, assiste na televisão a decolagem do funguete Apolo 11. E, menino, ele descobre que o sonho dele, que o que ele quer ser quando crescer, é ser astronauta. E após o conselho da professora, a professora foi lá na casa dele conversar com os pais, dizendo que, olha, seus filhos estão ficando muito cansados, eles não estão se dedicando a aula, estão dormindo na aula. Eu aconselho vocês a se mudarem, né, mais para perto da escola, para eles estudarem, se dedicarem para ter um futuro melhor. Então, os pais decidem, então, se mudar para dar uma condição de vida melhor para seus filhos. O José, agora a gente já vê ele na fase adulta, ele se forma em engenheiro, ele se casa, tem filhos. E um certo dia, eles já estão casados, já tem um tempo, já tem filhos. E a esposa descobre que o marido já se inscreveu seis vezes para o programa espacial. E ela não sabia disso. Então, ela descobriu que o marido guarda essas cartas, ele, na hora que recebe, né, que foi negado, ele amassa a carta, joga no chão, depois pega ali, tenta arrumar um pouquinho e vai guardando. Então, ela acaba, acho que, encontrando essas cartas e vai falar com ele. Porque foram seis tentativas em seis anos. Cada ano, ele manda um currículo e é negado. Então, quando ela vai conversar com ele, ele diz, ah, isso não vai dar em nada se não sou um bobo. E ela meio que fica, assim, chateada, né, porque esses anos todos, seis anos, ele se inscrevendo. E ela nunca soube, ele nunca compartilhou, né, só quando eles eram namorados lá, comecei. Mas, assim, nunca mais ficou falando desse sonho para ela. Então, ela se sentiu excluída, assim, da própria relação. E ela também acaba reclamando com ele que ele não liga para o sonho dela. Que ela diz que quer abrir um restaurante. Então, ela pergunta de novo, o quanto é importante esse sonho para você? E ele, novamente, é bobagem, isso nunca vai acontecer. Aí, ela diz, o quanto isso é importante? E ele acaba dizendo, eu penso nisso todas as horas do meu dia. Eu, simplesmente, não consigo parar de pensar nisso. E a esposa diz para o marido, o que essas pessoas, nesses seis anos, o que elas têm no currículo delas? O que elas entraram? O que elas têm que você não tem? Então, ele diz, a maioria é branca, a maioria tem habilidades que eu não tenho. E treinar para eu conseguir ter essas habilidades, custa dinheiro, é caro. Então, a esposa diz, não tem problema, nós temos uma economia. E o que elas têm que você não tem? Então, ele diz, alguns são militares, alguns têm doutorados. Há cientistas, engenheiros, professores. Há pilotos, muitos pilotos. Outros são muito bem sucedidos em passatempo de alto rendimento, como natação, corrida, triáculo, tênis, levantamento de peso. Alguns são atletas completos, outros mergulhadores. Alguns são mergulhadores com mais de 700 mergulhos. Mergulhos, isso é crucial. Então, o José, ele acaba dizendo, né, durante esses seis anos, que os candidatos que foram aprovados tinham, que ele não tinha. E ele diz que isso tudo, e ele ainda diz que ter tudo isso não significa que você será chamado, convocado para o próximo ano. Além disso, os candidatos sabiam falar outras línguas, como chinês, francês, alemão e russo. Então, o José inicia suas aulas de mergulho, começa a correr também, e aulas de piloto, para ser piloto de helicóptero, ele começa a fazer esses três cursos. Então, o José começa a fazer esses cursos, ele se inscreve mais uma vez e é recusado. Passa mais um ano, mais uma época de se inscrever, ele faz lá o seu currículo, e a esposa diz para ele, eu acho que dessa vez você deve ir lá. Aí ele, não, mas é muito caro, é longe, não tem problema. Leva seu currículo e entrega em mãos. Então, ele chega e entrega seu currículo na mão do responsável lá por candidatar, né, selecionar as pessoas que vão fazer parte do projeto, da estação espacial. Então, ele chega lá, o cara fica até sem graça, então o responsável diz para ele, nossa, você já se candidatou dez vezes, né, você já foi negado dez vezes. E o José diz, não, essa é a minha décima segunda tentativa, mas desta vez eu estou mais preparada do que nunca, o meu currículo está aqui perfeito. E ele diz, fiz mestrado em engenharia elétrica, sou piloto com mais de 800 horas de prática, tenho certificado de mergulho, corri a maratona de São Francisco, falo russo, fui voluntário na Sibéria, e ele termina dizendo, pode me rejeitar de novo, que ano que vem estarei aqui novamente. Ele então vai embora, ele volta para a sua casa, e uns dias depois, uma carta chega à sua residência, dizendo se ele foi aprovado ou não para o programa. E ele abre, tudo nervoso, né, porque, imagina, já foi negado doze vezes, né, e os anos vão passando, a idade vai chegando, enfim. Então a carta chega, ele abre, e finalmente ele é selecionado para participar do programa espacial, que é o sonho dele. E, finalmente, a NASA libera o próximo voo, né, o programa de voo. E ele é chamado para uma reunião, e pergunta para ele se ele está disposto a participar dessa decolagem, de ir para o espaço. E ele diz, é sério, eu estou esperando por isso mais de 30 anos, a minha vida toda, é claro que eu quero. E um dia antes do voo, as pessoas que vão para o espaço, né, os pilotos, os aeronautas, eles ficam em umas salas, assim, sem receber visita. Até recebe visita, mas é através de um vidro, assim, para eles não ficarem doentes, ou seja, para preservar a saúde deles. E, nisso, ele recebe a visita da sua professora lá da infância, que vai lá, visita ele, e tira da bolsa dele um papel bem velhinho, assim, dobrado. E, nesse papel estava lá, o que você quer ser quando crescer. E o desenho dele de um foguete. E ele entrega, e ela mostra, assim, para o desenho. E ela também diz, assim, esperei minha vida inteira para poder trazer esse papel aqui para você, ter esse momento. Bom, e a primeira viagem do José durou 13 dias lá no espaço, depois ele retornou. E o José foi o primeiro trabalhador rural e imigrante a viajar para o espaço. E, hoje em dia, ele ainda colhe uvas com o seu pai, só que agora em sua própria fazenda. E, atualmente, eles ainda colhem e produzem seus próprios vinhos e vendem. E ele montou um restaurante para sua esposa. Então, pessoal, essa foi a dica de filme de hoje, baseada em uma história real, bem bacana, bem interessante. Vale super a pena você assistir. Se você já assistiu, gostou, vai assistir, deixe aqui seus comentários, dúvidas, sugestões. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau. Some dirt got into my eye.